E o nosso momento de saúde de hoje aborda o tema uso de medicamentos sem orientações médicas. Para isso, a gente recebe a nossa convidada Ana Cristina Bonelli, a Kika, que vai contar para nós um pouquinho e dar dicas de como usar um medicamento de forma orientada e principalmente de forma cuidadosa. Kika, conta para nós um pouquinho que nós estamos agora em um período de inverno, alguns sinais e sintomas de gripe, resfriado. Por que é importante ter bastante atenção ao uso dos medicamentos? Oi, pessoal. Isso é uma pergunta muito importante. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. A época do Covid ainda não acabou. Então, a gente precisa estar atento a isso. Ninguém está fazendo o exame mais e o Covid ainda continua aí. Então, o importante da gente esclarecer é que a pessoa tem muito cuidado na automedicação. Essa época é uma época de frio, uma época de tempo seco, em que a gente fica com as vias respiratórias totalmente congestionadas, não consegue respirar direito, super gritado, espirrando, sem parar. Mas aí é importante a orientação médica. Então, né, Fabrício, é importante a gente falar. Deve sempre procurar o médico. Porque acontece muitos e muitos casos que a gente vê aqui da pessoa piorar após a automedicação. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não é, Kika? Porque alguns medicamentos podem mascarar os sinais e sintomas e podem impedir que o médico, durante o momento da consulta, consiga identificar que você esteja apresentando esses sinais. Além do que, muitas vezes, os pais preocupados oferecem para os filhos as medicações, às vezes, meio comprimidas. E nós sabemos que é necessário um acompanhamento por peso e dosagem. Como que é possível fazer um cuidado com os filhos, sem, contudo, não perder atenção em relação à dosagem? Exatamente. Isso é muito importante. A dosagem, principalmente de criança, é relacionada ao peso, né? Então, a maioria dos medicamentos infantis tem a ver com o peso ou a dosagem. Então, você não pode ir dando qualquer coisa assim. Tem a dose certa para fazer o efeito certo. Então, eu vou dar uma dose menor? Não vai fazer aquele efeito. E se passar daquela dose? Pode intoxicar. Pode dar sérios problemas na criança. Principalmente de criança muito pequenininha, que não tem nem imunidade ainda, pessoal. Então, não pode ficar dando o remédio assim. É importante demais o acompanhamento médico nesses casos. Kika, além do que, a gente tem que verificar quais são as condições que a criança ou o adulto estão apresentando em relação à ingesta do comprimido. Vamos imaginar, por exemplo, que a criança esteja aí com vômitos. Então, não vai ser indicado nada que seja ingerido pela via digestória. A gente vai precisar do injetável. Então, por isso, uma atenção maior, caso a criança ou o adulto esteja passando por uma situação semelhante a essa, procurar um pronto atendimento para que possa ser atendido pelo plantanista. Exatamente. E as crianças pequenininhas desidratam muito rápido, né? Então, tem que ser uma atenção maior, né? As crianças pequenininhas têm pouca imunidade ainda, né? E elas desidratam muito rápido. Em pouco tempo, a criança ou o bebê desidrata. Por isso que é importante o acompanhamento médico. E quais são os impactos dessa automedicação? Como que você avalia, enquanto farmacêutica, as consequências a longo prazo e a curto prazo desse uso excessivo de medicamentos? Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar. Porque além daquilo que você falou, que pode mascarar os sintomas para o médico, isso pode ter várias consequências graves no futuro. Tem muita criança que é alérgica a determinados medicamentos. E ninguém sabe, por exemplo, um bebê vai ingerir uma substância tipo normal. Eu já vi acontecer de ingerir essa medicação normal e ir direto para o hospital. Causando impactos, inclusive, a nível de fígado, né? Níveis hepáticos. Então, a gente tem que ficar muito atento ao uso da medicação, principalmente em relação à sua dosagem, à sua forma de administração e os efeitos colaterais que vão ser provenientes após a ingestão ou a utilização desse medicamento. Exatamente. Para a gente fechar, deixa aí três dicas importantes para quem nos assiste para não fazerem o uso errado dos medicamentos. Procurar o médico. Essa é a minha primeira dica. Tem que ter um acompanhamento médico. A minha segunda dica. Precisou da medicação, temos a DSG Popular 24 horas. Nós temos as quatro unidades Ultra Farma, na Rua da Aparecida, Poupa e Brasil, no Alto do Anjo, DSG Farma na Avenida. E tem muita gente que ainda não sabe que nós temos aqui em Muzambinho a DSG Popular 24 horas, aqui na Praça Pedro de Alcântara, do lado do Cicobi. Então, é muito importante, gente. O médico, para escrever a medicação, procura a farmácia. E a terceira dica é fazer o tratamento certo, gente. É sete dias, é sete dias. A dose é um comprimido ou cinco MRs. Vamos fazer a dose certa, para ter a resposta correta do medicamento, né? E aproveitando, a gente aqui se arrisca ainda a deixar mais uma quarta dica, que é a informação. Fazer a leitura, acompanhamento e, principalmente, verificar quais são os sinais e sintomas que a criança ou adulta está apresentando, depois do uso da medicação. Isso aí. Kika, quero te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Fica aí, mais um momento de dica de saúde. Fique nos acompanhando e acompanhe também o nosso conteúdo. Até breve. Até mais.